Olá, boa tarde para você. O governo agora está de volta. Mais de 4 milhões de domicílios brasileiros sobreviveram em agosto apenas com a renda do auxílio emergencial de 600 reais pago pelo governo federal para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia da covid-19. A renda dos mais pobres foi 32% maior que o habitual em agosto por causa do benefício. A proporção de domicílios exclusivamente dependentes do auxílio foi maior no Nordeste, ultrapassando os 13% no Piauí e na Bahia. Entre os domicílios mais pobres, os rendimentos atingiram 132% do que seriam as rendas habituais em agosto. A ajuda financeira também foi suficiente para superar em 41% a perda da massa salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas. Os resultados constam do estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. As informações completas sobre a pesquisa você confere na Agência Brasil. E o Brasil deve receber mais de 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida na Inglaterra assim que estiver disponível. O Ministério da Saúde já prepara os protocolos de distribuição. Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz, que já assinou o contrato com o laboratório de Oxford, também vai produzir a vacina aqui no Brasil. O contrato prevê a transferência de tecnologia e o fornecimento de insumos para que a vacina seja produzida aqui no Brasil. O início da produção das primeiras doses deve acontecer no final de dezembro deste ano ou início de janeiro de 2021. A ideia é tornar o Brasil autossuficiente na produção da vacina. O laboratório de biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz já domina a tecnologia da plataforma em que a vacina está sendo desenvolvida lá no Reino Unido. Com isso, a produção vai ser mais ágil e outros produtos poderão ser desenvolvidos aqui no Brasil a partir da troca de tecnologias. Com essa plataforma, nós poderemos introduzir mais rapidamente a vacina, iniciar o processo de produção com mais agilidade e também no futuro desenvolver novos produtos que sejam de interesse da saúde pública. O contrato entre a empresa AstraZeneca e a Fiocruz prevê ainda a aquisição de cerca de 100 milhões de doses da vacina num primeiro momento, além do envasamento e distribuição do produto no Brasil. A Secretaria de Vigilância em Saúde já publicou uma portaria que cria uma câmera técnica de imunização na qual especialistas do Brasil, de diversas sociedades médicas, do CONAS, do CONASEMS, do Conselho Federal de Farmácia, e do Conselho Federal de Medicina estão reunidos e planejando e estudando como será a distribuição da vacina do Brasil baseado em dados epidemiológicos. A agricultura depende de uma série de fatores como o clima, a data certa para semear e colher, o acompanhamento diário da lavoura. Cada vez mais, é a tecnologia que cuida de tudo isso. E para ajudar os produtores do Rio Grande do Sul a monitorar e melhorar a cultura do arroz, a Embrapa criou um aplicativo. O Brasil ocupa o décimo lugar na produção mundial de arroz e o momento é favorável para os agricultores. Estamos trabalhando com uma próxima safra, dada a recuperação diária, principalmente resultado dos excelentes preços que estão sendo identificados ao produtor atualmente. A próxima safra é gerando em torno de 12 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul é responsável por mais de 70% da produção brasileira de arroz. Para melhorar o monitoramento e aumentar a produtividade, os produtores do Estado ganharam um aplicativo como aliado. A tecnologia foi desenvolvida pela Embrapa junto com parceiros e ajuda no manejo da lavoura. Muitas práticas de manejo, como a adubação nitrogenada em cobertura, por exemplo, é feita por avião. Então, esse aplicativo, essa ferramenta, permite que ele faça essa previsão com antecedência da data em que vai ocorrer aquele determinado estágio da planta para ele se programar para fazer a sua operação. Inicialmente, o aplicativo Planeja Arroz está disponível só para os produtores do Rio Grande do Sul. Os usuários, de um modo geral, como produtores, poderão utilizar não apenas a versão web, mas também o aplicativo, que é uma ferramenta prática de utilização que ele pode utilizar, inclusive, no meio da lavoura. A gente fica por aqui. Até a próxima!